A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PICTATE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL off. A CEBS CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Não é só isso para ver a gente. O que você quer? O que é isso? O que é isso? Estou com um pouco de couro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou com uma coisa. É muito grande. É muito grande. O que você acha? Não, não, muito bom. Como é o que você acha? Eu tenho que ver isso. Eu falo, vamos lá. Eu falo, vamos lá. Eu falo, vamos lá. Oh, você vai? Não, não já vai? Não, não é? Não, não é? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O 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 que é?